Fala galera, antes de começar nosso vídeo não esquece, deixe seu like, tá bom? Se inscreve no canal pra estar ajudando a gente e deixa um comentário que vai estar fortalecendo muito o nosso canal. Então é isso aí galera, espero que todos gostem do vídeo, valeu, bora pro nosso vídeo é nóis! A vaquejada me ensinou a ser raqueiro, vaqueiro do gato, vaqueiro companheiro, com minha moré, nem com meu alazão, vaqueiro do gato, sou raqueiro campeão. Ei, 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 detoiada, selo, cavalo, vaqueiro e vamos pra vaquejada. Ei, 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 tem que ter pressão pra derrubar boi na faixa e ser campeão, eu disse Ei, 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 detoiada, selo, cavalo, vaqueiro e vamos pra vaquejada. Ei, 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 tem que ter pressão pra derrubar boi na faixa e ser campeão. E segura o raqueiro, vai, segura o raqueiro, tem que ter morena pra dançar piseiro, bota boi na faixa e ser campeão, a vida de gato sempre foi minha paixão. Segura o raqueiro, vai, segura o raqueiro, tem que ter morena pra dançar piseiro, bota boi na faixa e ser campeão, viver na vaquejada sempre foi minha paixão. A vaquejada me ensinou, vai, a ser vaqueiro. Vaqueiro do gato, vaqueiro companheiro. Com minha morena e com meu alazão, vaqueiro do gato, sou vaqueiro campeão. A vaquejada me ensinou, ei, a ser vaqueiro. Vaqueiro do gato, vaqueiro companheiro. Com minha morena e com meu alazão, vaqueiro do gato, sou vaqueiro campeão. Ei, 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 detoiada, selo, cavalo, vaqueiro e vamos pra vaquejada. Ei, 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 tem que ter tração pra derrubar boi na faixa e ser campeão. Eu disse ei, 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 detoiada, selo, cavalo, vaqueiro e vamos pra vaquejada. Ei, 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 tem que ter tração pra derrubar boi na faixa e ser campeão. Olha aqui, segura o raqueiro, vai, segura o raqueiro. Tem que ter morena pra dançar piseiro, bota boi na faixa e ser campeão. A vida de gato sempre foi minha paixão. Eu disse segura o raqueiro, segura o raqueiro. Tem que ter morena pra dançar piseiro, bota boi na faixa e ser campeão. Viver na vaquejada sempre foi minha paixão. A minha turma é a aurora, a ceará é show, nega doida. A minha turma é a barra, ceará. Oh, meu maldito, ceará, tamo chocão. Olha a pegada, o nome dele é assim do paredão. Ei, em nome de bisbacador, já faz na seu raqueiro maldestinho. Ei, olha o vaqueiro todo baldo aqui na pisadinha. LC de Ruka Music. Eita nega, eita nega, eita nega, sapada, recreu no balanço. Recreu na jogada, eita nega, 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 eita, eita. Recreu no balanço, recreu na jogada. Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha. Presa em minha teia, dançando a pisadinha. Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha. Quebrando, vai, vai Casinha pra casa, olha pra casinha Olha o papinha Créu Casinha pra casa, olha pra casinha Olha o papinha Créu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto e na cozinha Olha que é créu, créu, créu Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar cama, mesa, sapagem Olha que é créu, créu, créu Vou pegar minha vizinha No quarto, no banheiro, na sala e na cozinha Olha que creu, 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 vou pegar minha vizinha E vamos quebrar cama mesmo essa farinha Certo, um baldo aqui Eita, Claudinei, divulgações Minha turma de aurora, Ceará Minha turma do sítio, Barçãs Eita, nega, maluquita, nega, safada Recreu no balanço, recreu na jogada Eita, nega, maluquita, nega, safada Recreu no balanço, recreu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Fez em minha teia, tô na pisadinha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha E vamos quebrar cama mesmo essa farinha Cajinha pra casa, olha picadinha Olha papinha, creu Cajinha pra casa, olha picadinha Olha papinha, creu Olha que creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no corpo e na cozinha Olha que creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar cama mesmo essa farinha Olha que creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto e na cozinha Olha que creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha E vamos quebrar cama mesmo essa farinha Olha que creu, creu Alô minha turma e potenji, Ceará Paredão do patrão tocando vaqueiro Olha minha turma de assareta, vamos junto Olha minha turma de parambu aí Minha turma de campo grande é show, papai Alô meu fiauí, curral de pedra Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Juro por tudo que eu vou te esquecer Oh, sincero Barros, meu compositor moral Esse é Tumbaldó, que negudou LC de Boca Music Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que hoje eu vou te esquecer Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Essa aqui vai tocar na Rádio Sol Nascente Llorou por tudo que eu vou te esquecer Alô, sincero, gosta, tamo junto Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil pavos Olha que quando eu te queria você me enganava Me fez chorar por amor E só me iludia, só me enganava E hoje eu não te quero, faça mil favor Olha que chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Eu disse, chega de chorar por você Eu rodo o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você Llorou por tudo que eu vou te esquecer Alô, Daniels Fernandes, estamos juntos misturando no meu parambu A minha toma de bimiri, os vaqueiros apaixonados no meu braço de Seton Baldock Em nome de Lachado Ei menino, Seton Baldock, vamos falar de amor com o vaqueiro, bora, bora Olha o pisei! LC de Boca Music Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O miltos três aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, arrependida quer voltar Desinconformada não desiste, eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezou, o meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou, abandonou, arrependeu e quer voltar Desinconformada não desiste, eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Ligo eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligo eu não atendo, ela insiste, eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Olha o vaquê, você tumba o vaquê A minha turma de Conceição na minha Paraíba Oh meu passarinho, toca o vaquê aí É nóis Em nome de Roçã, Jovem Zerra A minha turma é em Barceará Hey, ó o vaquê, você tumba o vaquê no swing Essa aqui vai tocar no paredão do meu parceiro, Ricael do Paredão Vai, Ricael LC Divulga Music Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão O nome dela é Renato do Paredão Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera Em Palacina, Ceará E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Olha o solinho O nome dela é Nego do Paredão Nego doido e mal e Ticela Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Alô, são especial, equipe do Piseiro Em Mochoré do Ceará Bora, moedinha, só tamo junto Vai, vai, vai Ei, ó o baquete, um batoque no swing Essa aqui vai tocar no paredão do meu parceiro Ricael do Paredão Vai, Ricael Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão O nome dele é Renato do Paredão Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera E falece na Ceará E eu vou pegar todas elas, vou pegar todas elas Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Olha o sol! O nome dele é Nego do Paredão Nego doido em Maritice Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem bagaceira E vai ter curtição, várias novinhas jogam o rabetão Com o leito pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Alô, são especial, equipe do Piseiro Em Montenhorabiciá Bora, moedinha, só tamo junto É isso aí Música